Na Pai de Jesus, Salve Maria! Bem-vindos ao canal Verde Oração. Rezaremos a novena Maria Passa na Frente. Se você pode, prepare um oratório com uma vela benta, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e coloque suas intenções e vamos rezar para que Maria possa passar à frente da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, de todas as realidades que hoje enfrentamos. Vamos iniciar com fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto dia da novena. O tema de hoje é Maria Passa à Frente das Minhas Finanças. Frase do dia com Dom Bosco. Jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com confiança a esta Mãe Celeste sem que não tenha sido prontamente atendida. Vamos pedir hoje o Espírito Santo para nos dar sabedoria, discernimento para com as nossas finanças, para sabermos administrar todo o nosso salário, todo o dinheiro que chega à nossa mão. Hoje nós queremos consagrar a Nossa Senhora para que ela nos ajude e passe à frente das nossas finanças, de todas as nossas dívidas, de todas as nossas pendências, para que assim, com a ajuda de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora e a graça do Espírito Santo, possamos assim quitar todas as nossas necessidades e assim saber administrar os bens que o Senhor nos deu. Vamos rezar. A palavra do dia se encontra em Lucas capítulo 2, dos versículos 41 ao 52. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. Três dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que eles disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré. Ele era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos fazer a oração que é própria para este quarto dia da novena, pedindo que Nossa Senhora passe à frente das nossas finanças, de todo o dinheiro que chega nas nossas mãos. Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude, nos oriente, nos capacite, nos dê visão, para que não saiamos gastando com o que é desnecessário, mas que tenhamos sabedoria, que tenhamos zelo com o dinheiro que recebemos, e que assim possamos empregá-los para o bem maior. Rezemos com fé. Para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus, Maria passa à frente. Para que as preocupações exageradas sobre o que comer, o que vestir, onde morar e o que possuir, não me desviem o olhar da eternidade, Maria passa à frente. Para que eu deixe passar o que passa e abrace o que não passa, Maria passa à frente. Para que eu acumule tesouros lá no céu, Maria passa à frente. Para que eu não desperdice o que Deus, de maneira tão generosa, me dá a todo instante, Maria passa à frente. Para que eu saiba viver da divina providência e experimente dia a dia os seus milagres, Maria passa à frente. Para que eu não peque pela corrupção, pela ganância e pela avareza, Maria passa à frente. Para que eu vença a tentação dos três P's, poder, prazer e possuir, Maria passa à frente. Para que eu saiba socorrer aos necessitados, que Deus coloque em meu caminho, Maria passa à frente. Para que nunca me falte o necessário para o dia a dia, Maria passe à frente. Do dízimo que dou na minha comunidade de fé, Maria passe à frente. Da minha contribuição às obras de evangelização, Maria passa à frente. Para que eu me ocupe das coisas de Deus, Maria passe à frente. Para que eu não fique presa a dívida alguma, Maria passe à frente. Para que eu consiga honrar com os meus compromissos, Maria passe à frente. Para que eu e minha família cresçamos em sabedoria, e dá de graça. Maria passe à frente. Amém. Confiando tudo a Nossa Senhora, vamos rezar a oração, Maria passa à frente. Maria passa à frente. Vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e maldições. Tira teus filhos da perdição, Maria. Tu és mãe e porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Termina com as dificuldades, tristezas e tentações. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora, com o poder do teu filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Confiando mais uma vez na mãe, vamos pegar o nosso terço e vamos rezar com fé. O terço, Maria passa à frente. Crenho em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, virgem das virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus o manado, mas dignai-vos de aes ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente, a mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Lembrai-me, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, virgem das virgens, como mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de aes ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Vai, Mãe, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de aes ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os teus filhos. Maria, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando e curando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os teus filhos. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de aes ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Oração final Ó bela flor do carmelo, fecundíssima videira, esplendor dos céus, santa e única, que trouxestes no ventre o Filho de Deus, mas permaneceste sempre virgem pura, ajudai-nos em nossas necessidades. Ó estrela do mar, socorre-me e mostra-me que és minha mãe. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.